Olá, chegando na casa do samba, aqui esse doodle, samba maravilhoso aqui ó, o ambiente tá controlado com seu tapete higiênico, ele faz xixim certinho aqui no tapete higiênico, também tem os horários de saída, só que às vezes a sua mãe Luisa quer inventar, como diz o nordestino, quer inventar moda e qual que é a moda que ela quis inventar hoje? Ela quis deixar o tapete higiênico aqui na sala dela, do lado desse tapetão maravilhoso pra deixar o samba mais solto pelo apartamento, e eu cheguei aqui pra fazer a aula com o samba e falei esse treinamento é o que eu sou mais solicitado, o treinamento no corretivo, xixi e cocô no lugar errado Fala Luisa, o que você aprendeu hoje? Então se deixar o tapete aqui, ele vai associar o ambiente, um ambiente que ele pode fazer necessidade Então vai acabar fazendo no tapete, ou até se começar a fazer nesse chão, acaba corroendo a madeira Porque nesse chão aqui, a urina pode começar a entrar nessas frestas, e aí fica ali o cheiro E ele sempre vai voltar por essa referência no lugar onde tem o cheiro E ele também não consegue distinguir que esse tapete é diferente dele Então ele vai começar a entender que tudo isso daqui é um tapetão higiênico pra ele E vai começar a fazer o mesmo comportamento nas outras salas que tem no apartamento Então o que eu aconselho ela a fazer? Não faça isso, porque faz direitinho que eu tô te orientando Quando você for liberar ele pra ter acesso à sala, veja se ele já fez xixi antes Ou desce com ele pra ele fazer o xixi lá na grama e também o cocô O cocô você já sabe quantas vezes ele tá fazendo por dia? Três a quatro Eu já sei os horários Já sabe os horários, então ele não vai fazer nada aqui dentro O xixi ele tá com quatro meses, ele tá fazendo em torno de 12 a 16 xixis por dia Então tá sendo mais ou menos entre uma hora e meia, duas horas que ele tá fazendo xixi Por isso que você não pode quebrar essas etapas O dono ele erra de uma forma muito assim grotesca Porque ele tenta antecipar as coisas e por falta muitas vezes de não entender E muitas vezes de querer que o cachorro já esteja perfeito De ter um convívio mais próximo, assistir TV O que eu aconselhei ela a fazer é o seguinte Quando ela quiser assistir TV, ela faz o que? Ela compra aquele tapete higiênico E tapete higiênico não, aquele tapete gelado, um tapete azul Esse tapete azul gelado, o que você pode estar fazendo? Você consegue deixar esse tapete aqui na sala Então você andou com ele, fez atividade com ele Tá calor, já começa a fazer ele entender que o lugarzinho dele ficar na sala É deitadinho no tapete que vai ficar posicionado aqui Dessa forma ele já começa a entender que ficar dentro da sala com vocês É ser calmo, sempre deitadinho do lado Não deixe nunca ele livre, porque livre ele pode querer morder almofada Morder potrona, morder pé de potrona, morder pé de cadeira, morder fio Então sempre com o ambiente sendo supervisionado por vocês, ok? Sim, e se ele estiver fazendo alguma atividade sempre com a gente Com vocês, sim Sempre através da supervisão de vocês Porque ele é filhotão de tudo, tem 4 meses só pra evitar Sim Ok? Show